Nem só de alegria também vive o homem, certo, rapaziada? Último vídeo aí, ó, nós foi e amassou o Wave GL lá na Streamer League. Só que o que não vem à tona, o que não vem a público é que no outro jogo ele caiu com os caras mais fortes ainda, entendeu? E nós tava com o time ali, finando tudo. Eu joguei mal, o Wave fazendo sete frags conseguiu ganhar uma miragem de mim, mano. E aí nós tava como, um a um, eu ganhei uma, ele ganhou a outra. Agora, a benção de Deus chegou quando no próximo jogo eu caio contra ele novamente, novamente ele tem um time muito forte aí, aliado dele. Só que, mano, era a nega, era a terceira da MD3 e eu vim, ó, na mão pra cima do professor. Eu tô tomando! Você não aguenta mais passar a vontade? Quer ganhar dinheiro e ficar fortão? Vem no certo, vem no CES. Seguro Net, use o cupom NARIZ para ganhar 30% de bônus, aplica o tal aprimoramento bugado do site com 0,5%, você vai fazer a moeda, vai sair feliz e ainda concorrer a 50 mil em itens. Um kit cabuloso e 10 luas premium. É só preencher o formulário da descrição. Melhor que isso, é só por encomenda. MULHERES, AUTOMÓVEIS, 100 MIL REAIS, MULHERES. Você trabalha com o quê? Eu tô fundo. Eu jogo meio aqui. Amassar esse menino nada agora. Amassar esse menino nada agora. Olha, eu vou picar fundo e ver se é onde vai. Eu abro. Pode vir alguma coisa. Tem, tem, tem. Pode vir ele, mano. Nossa, não vou ver. Foi mágica isso. Mocaram aqui. Ele tá só no meio lá. Só no meio. Deu meio. Água um, água um. Tomei a daço, tirei a cara. Não aconteceu nada aqui. Dois, dois, dois pra cá. Era pra consagrar quem fazia o ace. Veio, correu pro fundo. Vários fundos, vários fundos. Correndo muitos fundos. É rush fundo. Fazendo exec. Consego. Tomei só uma, véi. Passando dois, passando dois. Toda pra ganhar, véi. Passando dois. Bate o dois. Bate o dois. Abate o nosso. Agora eu amassei o profe show, hein. Eu amassei o poppin show. Nos, nos, nos. Vou popar. Popei na esquerda. Passa comigo. Ah, valeu, valeu. Falei vobangar. Tu não ouviu, né? Que é o ato, VGL. Seu covardo. Caiu o rato rápido. Rato avançado. Rato avançado. Mais um Peguei Ah, é dentro do bombe Peguei Pô, outro golpe aí Pô, pode estar bem, pode estar bem Não, não, não perde arma não Fica parado, fica parado É, você pegava o C4 O Vitinho Vamos manter sempre essa pegada aí Vamos gastar todas as bombas ali Nós ficamos naquele cruzadinho safado ali Mano, eu caí errado aqui, viu? Nada errado Peguei um B O que você tá fazendo, meu Deus do céu? Eu voltei Tem uma nova smoke Batei meio, verde Bora Peguei Ganela Bota a cara Ótimo Esse aí foi só um salvão pra você Relaxa que nós quebra demais Nós quebra demais Bangou Fundo, fundo jogando Renovar smoke em FS Nossa, o cara cagou bala na smoke dele Mais um Não deu pra alinhar os caras, mano É o AWP que tava fundo e o outro que plantou Pararam de ouvir eles Esse um tava aí também Ai, meu Deus Valeu Era pra ter alinhado os dois ali, cara Que pecado, mano É de PB na 3 Joga, mano Pode pegar a mira no fundo É um marcando A Dois B Caralho Dois não tá pertinho do outro, velho Não tá pertinho Queimou Tem uma W cravado A Tão girando, tão girando aqui Tão girando aqui, 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 aqui Ah, ainda WP Tô ficando passada ao card Dois, dois embaixo Ginei, mira a moda do card Pilar, pilar e close Cosa, cosa Cosa, cosa Nice, linda, cara Ah, cê sou muito ruim, mano É ruim, mano Esse aqui é nega contra o professor Esse aqui é nega contra o professor Vai ter que amassar a gente No meu time não faz nada, cara Enquanto ele mata ele, ele vai baga a turma Bota um e morta Vou buscar jogo na B, guys Ficou morrendo Ah, ruxa, ruxa Peguei o Weno Mano, bem vindo alguma coisa aí Um cara meio, dois meios aí, ó É, parou, 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 parou Fui buscar, fui buscar Fui buscar o Weno, corrigir direito Tá de toca, professor Tá dormindo, não falta, professor Tem fome, tem fome Como é que é esse meio? Como é que é esse meio? Um rato, um rato Peguei um rato Ouvi o fundo voltando Não sei o que o meio fez Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado do rato, Vitinho Pode ter tirado o bar do CT já Mano, pode ter passado muito Mano, pode ter passado muito Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Quero colar dois Eu quero colar dois Bruna, girar Cola a funha Girei Girei Eu vou bagar Eu vou bagar Pega aí Peguei 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 Tem mais Comeu Eu pego de novo Mais um Comeu Passou O professor me amassou, tá tudo miado, mano, tem round. Ah, menos ou menos agora aí, horror. Não pode defusar, filho, que eu não vou nem me mexer. Meu Deus, nem que fuder. Vamo! Vem, Wim, 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 Wim. Puta. Ah, valeu, valeu. Tem que dar a gente, tem que dar a gente, cara. Ah, Rato 1. Me viu meia. Me vindo pro ar. Volta, 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 volta. Olha lá o bobinho. Ah, que isso, esse nem é muito bom, velho, vai se fuder. Tá indo bom, ele tá indo rato, não tava indo rato. Vou plantar? Vai ter insani. Pode ter ganho o fudor, ele. Ah, dele com medo. Deu pra sambar na mira dele. Quase tudo. Quase tudo. Você não para de me matar, velho. Só fica vivo hoje. Fica vivo. Caralho. É contigo agora, hein. Perdeu. Ele tem kit, ele joga com kit, velho. Tamo! Uééééééééééééééééééééééé. Ele joga com kit, ô bicha velho. Vamos fazer... É, fiquei com medo do CT avançar e você ficar sem mal. eu vou colocar céu e mola bom meu parceiro vai fazer isso aí eu vi o rato ok céu tem um bagado para duas baguei a primeira baguei a segunda não se é você só vai lá quebrar que para fazer mais um quebrado x1 x1 tá quebra a direita caralho que merda caralho que merda é uma soca muito longe que que é isso eu te desculpa eu vou ser um botão mano eu tô ficando de alpe vai chegando perto vai chegando perto vamos lá vamos aqui no final só tem a minha é mais um tá dormindo esse professor hein mano que eu fiz isso eu sou um idiota é mais idiota que eu sou eu acho que na nega eu vou ter massa eu e visão na nega você vai tomar o mercado o mercado é deles com o mercado segura aí jogando lá o farol eu tô aqui sebrado ali ele voltou pro meio tá indo ar é isso era ele que tinha 3x1 tem meio eu vi um cara só aqui morri na smog verão mano nossa é isso É nosso. Aí, trobei. Nossa senhora. Eita! Oxi! Caralho, rapaziada. Aquilo entrou mais lindo, velho. Uma minha, galera. Eu foguei mal demais. É, também troquei uma pra você. Caralho. Minha tela tá a mais. MD3 não elevou, mano.